Olá, olá, tudo bem? Prontos para mais indicações? Prontos para mais indicações inéditas? Esperamos que sim. E hoje, sem delongas, sem enrolação, antes de ir para as indicações, eu só vou pedir uma coisa. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Tem gente reclamando que não está recebendo notificações. Tem que acionar o sininho, tem que ativar o sininho, porque senão o YouTube não entende que você quer ver esse tipo de conteúdo e não manda os vídeos para vocês, tá bom? Então, é esse o processo. Ativa o sininho de notificações. Se você não é inscrito no canal, claro, primeiro se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Feito tudo isso, não tem erro. A gente vai chegar na sua casa. Então, a Rê, a Kátia Rê, para quem não sabe, já vai soltar a abertura e na volta a gente já vai em frente. Primeiro filme de hoje A Caixa de Pandora Filme de comédia dramática lançado mundialmente em 4 de janeiro de 2020, com exatos 1 hora e 32 minutos de duração. Eis uma história que eu classificaria como necessária. Necessária em diversos sentidos para todos, pois fala de intolerância, desconstrução e o principal, empatia. Quem nunca ouviu falar dessa palavrinha tão repetida nos últimos tempos em quase todos os lugares, hein? Mas quem realmente compreende ao pé da letra, o que ela vem a significar? Nada como ter a oportunidade de sentir na própria pele algumas coisas para finalmente e de verdade conhecer o outro lado da moeda, concordam? Então vamos em frente. Mabelene Maticoff, brilhantemente interpretada por Jack Weaver, é uma mulher conservadora, religiosa, que dirige o coral de sua igreja com maestria. Porém, é incapaz de colocar na prática metade do que aprendeu na teoria, quando descobre que seu filho Rick é gay. Sim, estamos diante de mais um lamentável e típico caso de uma mãe que opta em se afastar daquele que ama, ao invés de apoiá-lo baseada no preconceito do marido e em sua indisponibilidade de respeitar as diferenças alheias. Até que, enfim, até que um triste golpe do destino lhe mostre que a vida é curta demais para ser desperdiçada com pensamentos pequenos. Maybe, no entanto, ao mesmo tempo recebe uma inesperada chance de fazer mais e honrar a memória de seu garoto dando continuidade a um de seus grandes sonhos. Como? Bom, aí vocês vão ter que assistir para descobrirem a que eu estou me referindo. Mas, ó, o filme, que é ótimo por sinal, pode ser encontrado online, dublado, precisando de ajuda para procurar, é só mandar e-mail para a gente, ok? Daí depois você volta aqui e comenta o que achou. Como eu já disse lá em cima, ele não é um filme lésbico, é importante frisar. Mas é um filme super, super, super necessário. Então, bora assistir e dar uma chance para ele. Por trás da inocência Filme de 1 hora e 54 minutos de duração, lançado pela Netflix em 18 de março de 2021, Por trás da inocência, é mais uma daquelas muitas histórias complexas que você assiste, assiste e quer continuar assistindo para descobrir logo no que vai dar. Porém, gente, já vou adiantando que não obtive grandes feitos nessa missão não, hein? Confesso que eu tentei umas duas vezes pelo menos, mas acabei não tendo uma clara compreensão de alguns pontos até o final. Tá, gente, então ele é ruim? Calma, também não é o que eu estou dizendo. Assim, vamos falar um pouquinho do enredo e vocês começam a tirar suas próprias conclusões, ok? Mary Morrison, interpretada pela atriz Christine Davis, para quem não lembra, uma das estrelas do sucesso mundialmente aclamado Sex in the City, É uma escritora de renome, conhecida por seus cinco romances eróticos de sucesso anteriormente lançados. Eis que após entrar em um tratamento caríssimo para engravidar de gêmeos do marido Tom, Vivido pelo ator Dermot Muroney, Ela abre mão da escrita para se dedicar inteiramente à família. No entanto, ao decorrer do tempo, com as mudanças do mercado e toda sua inevitável modernização, A editora da qual segue recebendo por seus trabalhos que continuam vendidos feito água, Meio que teme uma crise grave futura, e por garantia propõe que de surpresa lance um novo e último livro, O que recusa de cara, motivo, segundo a própria, sempre que tem que embarcar na ficção, Se torna uma pessoa totalmente diferente. Tudo bem, até aí nada demais, o problema é que ao chegar em casa, Fazer se deparar com a generosa proposta que lhes renderia nada menos que 2 milhões de dólares na conta bancária, O marido praticamente implora que reconsidere. E é aí que basicamente a trama se forma, Quando pra isso necessitam de uma babá, E os holofotes caem sobre a doce e culta Grace, Grimmie Brammer, Uma jovem tímida e pura que brota do céu, se mostrando perfeita em diversos sentidos, Passando rapidamente a mexer com a fértil imaginação da patroa, Que ao seu lado mergulha no inesperado e perigoso joguinho de sedução, De quebra confundindo junto a nossa mente, Nos deixando na dúvida do que é real ou não. E é por aqui que eu paro, porque se eu falar mais vou ter entregue tudo, E hoje ainda não é dia de spoiler, né? Só quero acrescentar mais 3 coisinhas importantes, 1. O filme não é em si lésbico, Estamos falando de uma mulher casada com um homem, Que desenvolve sentimentos por outra mulher, 2. Como eu disse lá na frente, O filme não é óbvio, Então tem que ter um balde de paciência cheio, Para não desistir dele pela metade no caminho, tá? E 3. Please, 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 Quem terminar de vê-lo e conseguir me explicar melhor o desfecho, Estarei esperando, tá? Quero demais saber a visão de vocês. E é isso aí, indicações entregues, Espero que vocês gostem, Espero que vocês consigam assistir, E já sabem precisando de ajuda, O nosso e-mail tá sempre aqui embaixo, tá bom? No mais era isso, Beijo meu, beijo da Kátia, Beijo Kátia, Beijo! Até o próximo vídeo. Mua! Tchau, tchau!